A Bofreira Sá esmagadino into rся E não dá pra descartar até o demônio Calma velho Não quebrou não foi Calma Catarina Não doido dói né cara Isso dói Vai tentar ter uma bolada Essa daí é a pista Depois do meu cara tomar uma cervejinha sossegada Se ela vira uma pista não quer saber pra descartar Até em final é fina Ai cara Pelo menos Acabou Mas Quando Disse ents puzzle Teste Ei, Guto! O que é que aconteceu? Catarina é uma bicha, né? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é isso? 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 O que é isso?